Valeu São Paulo! Valeu Fundação! Obrigado pelo convite! Vamos cantar o amor! Minha vida e o meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer No meu peito tem as suas digitais Na jaqueta jeans um beijo de batom Estou pensando em escrever Volta que eu te amo em luzes Meu Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Pedaço de papel São retratos, videotapes e postais É uma confissão na capa de um CD E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudade de você Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Você vai saber Nas ondas do rádio Ou na TV Que eu amo você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio Ou na TV Que eu amo você Que eu não existo Sem você Hoje eu encontrei Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Aguenta coração Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Você vai saber Nas ondas do rádio Ou na TV Que eu amo você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai ouvir Você vai saber Nas ondas do rádio Ou na TV Que eu amo você Que eu não existo Sem você Que eu não existo Sem você Minha vida E o meu mundo São vazios Sem você Valeu gente Fiquem com Deus Que eu não existo